Olá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a esta live com a minha irmã de luz, com a minha amiga, parceira, tudo de bom que uma amizade pode trazer, a Betty Koh, do Ser das Estrelas. Então, este ser maravilhoso vai vir aqui nos prestigiar com sua presença. Também, juntas, vamos nos colocar à disposição dos seres de luz para que eles tragam informações a respeito da transição planetária e de todas as coisas que vêm junto com a transição planetária, né? A gente sabe que tem percalços, mas a gente está aqui para isso, né, pessoal? Esse filtro é um filtro que deixa o meu cabelo mais colorido do que ele já é. Por isso que eu estou diferente, tá, gente? Mas sou eu mesma, tá? Não é... Não é fake news, não é. Peraí, agora vou chamar a Betty. Oi, Alexandra. Oi, Kaká. Tudo bom? Obrigada, Alexandra, por estar aqui, meu amor, minha irmã, minha luz. Hello! Maravilhosa! Ai, obrigada! Eu coloquei um filtro, tá, gente? É um filtro de cabelos coloridos. Aí, como eu não tive tempo de pintar meu cabelo. Linda! Obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada mesmo. E tu também está linda, como sempre. Minha irmã luminosa, minha amada, minha flor de lótus. Com essa mandala linda aí, que ela ganhou de mim. E amo, amo, amo. Amo de paixão. Linda, né? Essa mandala. Não, gente, essa mandala foi muito engraçada. Porque eu... O artista fez, né? Aí eu mandei pra Betty. Eu aqui do Rio Grande do Sul mandei pra Betty, lá em Alagoas. E ela não achou o destinatário e voltou pra cá. E aí, aquela confusão, eu falei com a Betty. A Betty me deu mereço novo. E lá foi a mandala de novo. Então, ela deu uma viajada, deu uma passeada, né? Esteve por aí. Acho que queria conhecer alguns estados do Brasil, né, Betty? Melhor, né? Então, tudo bem, né? Mas tudo bom. Em perfeito estado. Maravilhosa. E está aqui, ó. Linda. Linda, 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 linda. Da mandala viajada. Mandala viajada. É isso aí. E aí, meu amor, como você está? Seja bem-vinda ao meu canal. Gratidão por estar aqui nessa live linda. Eu que agradeço. Comite, linda. Sempre está com você. Maravilhoso, né? A gente se sente em casa. Eu me sinto em casa com a Betty. Porque a gente está juntas há tanto tempo. A gente faz lives juntas. A Betty me ajudou muito no início. Queria agradecer aqui ao vivo. A Betty me ajudou muito no início do meu... Assim, de perder a vergonha e ir para as redes sociais falar, canalizar ao vivo. A Betty foi imprescindível. Ela me deu força. Ela me ajudou a sair do armário, né? E me disse, vamos lá. Coloca esse canal para funcionar. E eu fui indo. Mas sem a ajuda da Betty, sem a parceria, sem esse amor que ela teve, eu sei que eu demoraria mais. E eu tive ali um apoio e foi muito importante para mim, Betty. Eu nunca vou me esquecer e nunca vou deixar de ser grata, tá? Muito obrigada, meu amor. Por todo esse apoio que tu me deu. Foi imprescindível. Imprescindível. Eu te amo. Para dar luz, né, meu amor? Aí a gente conecta com as pessoas que também estão. E sim, a gente só está um pouquinho mais na frente. Já sabia mais um pouco. Já tinha perdido a vergonha. Aí ajuda os outros a perder a vergonha. Fica todo mundo sem vergonha. Isso aí. Fala, canaliza. A gente está falando... Exatamente. Isso é importante, né? A gente está falando a nossa verdade. E quem sabe a verdade verdadeira, né? Se nós nos trancarmos e nos envergonharmos no sentido de... Ah, eu acho que as pessoas vão dizer que eu estou mentindo. Ou que elas vão rir de mim. Poxa, tem tantas verdades por aí, né? Vamos ser nós mesmos. Se a gente está fazendo um trabalho que está ajudando as pessoas, que está nos ajudando e a gente está fazendo com o coração, não tem como estar errado. Não tem como... Não tem como... E assim, sabe? Como a gente sempre diz, nem todos vão sentir conexão com a nossa verdade. Exato. Se as pessoas não se conectarem comigo, ou não se conectarem com a Kiara, vão se conectar com outras pessoas. Mas aquelas que têm conexão com a gente, chega. Ok, e aí a gente aumenta essa verdade para o mundo. Exatamente, exatamente. Isso é maravilhoso, né? As pessoas, elas são diferentes. Cada um tem o seu jeitinho, né? O seu formato. E está tudo bem, não tem problema, não tem o certo e o errado. Aquele canalizador ou aquele trabalhador da luz que está certo, aquele outro está errado. Gente, o coração de vocês sabe muito melhor que a mente. Então, segue ele. Segue ele. Segue ele. Maravilhoso. E isso dessa transição planetária, né? Seguir o coração e a mente. Alinhar o coração e a mente. Aprender a fazer escolhas a partir do coração. Seguir a intuição. Isso tudo faz parte dessa transição planetária, que é o assunto que a gente veio falar hoje aqui, né? Tem que ser um pouquinho dessas reflexões. Exatamente. E a transição planetária, para mim, acho que para muita gente, ela mudou tudo, assim. Mudou a minha vida mesmo. Porque a gente, de certa forma, se sente mais desconfortável ainda em certas caixas. Em certas caixas que são estipuladas por alguém, né? Por alguém fora. E aí a gente começa a entrar num estado em que aquele desconforto se torna quase insuportável, né? Porque se tu te conecta a essa energia, essa nova energia, né? Que vem com tudo em 2012 e começa a permear o planeta e os seres humanos, se tu te conecta, tu começa a sentir aquele desconforto forte em estar dentro de uma caixa, em fazer o que os outros dizem, em fazer o que mandaram, em obedecer e tal e tal. E aquilo começa a borbulhar. Você não consegue mais manter isso, né? Então chega um momento em que praticamente tu não pode mais deixar pra lá. Aquilo ali é importante demais. E aí você começa a querer ser você mesmo, né? Ser o que seu coração sempre quis ser. E isso muda toda a tua vida, muda aqueles que te rodeiam, vai mudando. Às vezes a gente muda de profissão, a gente sai de um casamento, entra num outro casamento, isso vai mudando a tua vida, né? E às vezes a gente resiste. E essa resistência também faz parte do aprendizado, né? Até o momento onde tu não resiste mais a certas coisas, e aí tu entra no fluxo. E quando tu entra no fluxo, tu percebe que... Gente, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não entrei no fluxo antes? Por que eu resisti tanto? Mas tá tudo bem, sabe? Não tem problema, sabe? Eu tô falando um pouquinho da minha experiência, né? Porque eu tive questões de saúde, né? Por causa dessa resistência toda, né? E isso durou anos. E, bom, foi o caminho que eu escolhi. Eu demorei mais, ou fui mais resistente, ou não me preparei. Não importa. O que importa é que chegou um momento onde eu não podia mais. Eu tinha que deixar o meu coração comandar a minha vida, né? E ele começou a comandar. E estamos aqui agora com essa linda irmã. Eu não sei como é que foi pra ti, Beth. Como é que essa nova energia mexeu com a tua vida? Conta um pouquinho pra nós. Menina, quando eu olho pra trás, eu vejo que o meu processo começou lá atrás. Uma época que eu tava muito infeliz e eu comecei a buscar. Isso foi em 1983. Eu tava num casamento, duas filhas, duas pequenas, infeliz, insatisfeita, sabe? E comecei a buscar. Só que naquela época, tudo que eu conhecia eram as religiões. Eu achava que essas eram as religiões. Então eu comecei a pular de religião em religião, religião em religião, porque eu tava buscando respostas, algo que me atendesse, que me respondesse o que é que eu era, o que é que eu tava fazendo aqui, né? Qual era o sentido dessa vida. Eu, na primeira família católica, como a maioria que me acompanha sabe, né? Família católica, apostólica, romana, praticante. Praticante. Volte de Maria, Mãe de Maria, Missa, todos os domingos, rezava o Mãe de Maria, tudo assim, sabe? Bonitinho. E então, eu participei de todas essas práticas católicas, né? Mas chegou um momento que não me atendia. E aí eu fui buscando, eu passei pela... Eu fui à messiânica, eu fui à Seixão Noiei, passei um tempo na Seixão Noiei, um pouco de tempo, talvez de um ano e pouquinho, e busquei outras religiões e cheguei à doutrina espírita, né? Eu me senti muito gostando de estudar, né? Mente muito, racional. Fez todo sentido pra mim. Mas, eu tive uma experiência muito interessante na doutrina espírita, porque em determinado momento eu fui parar num centro onde o diretor, o dono, o presidente, lá do centro, ele estudava física quântica. Então, ele trazia todo esse conhecimento de física quântica, né? Pra... as palestras. E nós fazíamos experimentos, nós fazíamos experimentos, né? De pegar nos objetos, ler a história dos objetos, né? Movimentação de coisas. Foi um processo bem legal. nesse tempo, né? Eu passei 20 anos na doutrina espírita, eu trabalhei em desobsessão, na sessão de desobsessão mesmo, eu era médium de psicofonia, fui doutrinadora na doutrina espírita e segui. Um dia, que não é assim, um dia marcado, que a gente diz assim, Ah, em tal dia, eu despertei. Em algum momento, né? Em algum momento. É o processo. Aí um dia, eu disse assim, eu tô engarrafada aqui e... é uma caixa. Aí, não tinha esse conceito de caixa, né? Mas eu dizia assim, eu descrevia assim, eu estou num garrafão, era o que eu dizia, eu tô num garrafão, com um gargalo fino, né? E eu já não faço mais parte disso aqui. E aí eu saí. E fui viver o que eu achava. Cada dia, eu não tinha mais religião, eu não me sentia mais presa à religião. Pra mim foi uma grande libertação quando eu me soltei das religiões. Aí vocês podem dizer assim, Ah, mas você foi pra isso, foi pra aquilo. Não fui pra nada. Não fui pra ufólogo, não fui pra... pra nada dessas questões. Eu simplesmente fui me descobrir. Fui fazer terapia, fiz um monte de curso pra me aprimorar, pra trabalhar meu feminino, pra trabalhar meu desenvolvimento. Foi um processo de 13 anos de trabalho, né? E foi muito maravilhoso. Muito maravilhoso. até então, eu não queria ser terapeuta, eu não queria atender ninguém, eu não falava em público, né? Essa é a parte que eu tô entrando. Todo mundo aí tá ouvindo isso? Eu já tinha falado em público algumas vezes por conta do trabalho, né? Mas assim, obrigação do trabalho. Mas eu sempre fui muito calada, né? Eu sempre fui muito na minha, né? Eu não sou uma pessoa muito eloquente, dessas pessoas que chegam e dominam o espaço e falam e conversam. Eu não sou essas pessoas. Eu sou uma pessoa quieta. Eu chego num lugar e fico nisso. Mas se conversarem comigo, eu converso, eu também fico calada, só observando, não falo o que eu acho, o que eu penso, não fico empurrando pra ninguém, né? Mas nessa história toda eu me aposentei, sou mora em Portugal, fui fazer um curso de artes em Portugal. E em 2019 eu já tinha terminado os meus cursos, né? Já estava, já tinha feito a formação completa. Aí, numa super lua, eu fiz uma meditação. eu nunca fui uma pessoa de meditação, gente. Eu sentei na hora de dormir pra meditar. E até hoje eu digo assim, como foi mesmo que eu sentei pra meditar? Se eu não tinha hábito de meditar, eu não tinha intenção de meditar, eu só sentei, meditei. Eu tinha muitos pontos de luz no meu quarto. Muitos. que nem esses que vocês estão vendo aí que eu boto esse filtro que eu amo, né? Cheio de pontinhos de luz. E naquele momento, parece que caiu assim o valor de compósito, sabe? Uh! Qual era o meu propósito? O meu propósito era encorar a luz no planeta. E foi isso, exatamente isso que eu falei. Eu disse, eu me coloco a disposição, eu assumo pra encorá-los no planeta. Desse dia, minha vida mudou completamente. Aí, eu fui fazer cursos, me apareceu o Axis e o Teta Hill, os dois juntinhos. E eu fiz, comecei a atender as pessoas, os amigos, né? Sim, sim. Meio de ter meus amigos e tal. Treinando, né? Claro. Isso, a gente tem que treinar primeiro. Aí, as pessoas são as cobaias, né? Meus filhos eram as cobaias das barras de Axis e os amigos do Teta Hill. Eu atendi todo mundo de graça. Não era de graça. Eles diziam assim, você tem que cobrar uma moeda de troca. Então, era assim, eu tava vindo pra Salvador, tava indo pra Salvador, né? Não era mais vindo pra Salvador. Aí, eu trocava por um acarajé, né? Quando chega aí, você vem e paga uma acarajé. Quando chega aí, a gente almoça junto, coisas assim, desse tipo, sabe? bem legal, bem legal mesmo. E, o que era mais interessante é que eu fazia a auto-aplicação de tudo, né? Aham, sim. Aí, é que eu fui soltando as coisas. Aí, eu vim pro Brasil num regime de emergência, emergencial mesmo, resolver questões sérias no Brasil, mas eu já vim outra pessoa. Eu já vim num espaço de paz que não era mais agitação que eu vivia, que eu tinha dentro de mim. Entende? Eu vim pra uma emergência, né? Coisas que só mãe entende. Claro. Eu vim para o Brasil e, apesar de todo o caos, interessante, eu falei isso hoje na live da conexão com a mãe Maria. Eu não falei isso, né? Eu falei sobre a paz, o caos e a paz. Apesar de todo o caos, eu tava num espaço de presença e de paz tão grande que as coisas se resolviam por encanto. Mas por quê? Não havia da minha parte nenhuma cobrança pra que as coisas fossem dessa ou daquela forma. Então, eu fiz mais, acho que eu fiz dez cursos quando eu tava em Salvador. Eu passei seis meses, se não me engano. Eu fiz dez cursos nesse período de tempo. Eu não tinha dinheiro pra fazer os cursos, né? Não tava com o dinheiro dos cursos. Eu fiz os cursos, eu não sei como eu paguei os cursos, sabe? Os cursos chegaram. Sim, foi. E, né? À medida que eu ia fazendo os cursos, mais eu ficava livre. Porque eu fazia pra me liberar, né? Eu atendi, comecei a atender as pessoas presencialmente lá em Salvador. Mas eu tava me libertando. Me libertando de mim mesma, né? Das minhas questões, das minhas dificuldades, né? Das minhas crenças. E aí, a gente vai fundo. Eu fiz o segundo e o terceiro da Barra de Axis, né? Me tornei facilitadora. Meu filho também fez. A gente fazia troca, né? Ele aplicava no meio, eu aplicava no meio. Eu aplicava nele, né? Então, assim, foi um processo muito intenso de liberação. Depois eu fiz a emporia do Teta Heiden, onde eu aplicava todos os dias. Eu fazia religiosamente, porque eu não me lembro mais dos termos, né? Mas era a liberação de crenças, instalação de sentimentos, sabe? Eu ia muito pra vida passada. Liberei muita coisa de vida passada. Então, o que eu digo pra vocês é assim, hoje nós temos muitas ferramentas. E a gente tá fazendo muito curso. E a gente não tá aplicando na gente. Eu fiz também a Ana, eu apliquei muito também a Ana em mim, apliquei nos meus filhos. Então, assim, tudo que eu fiz eu aplicava neles. E nem neles, e nem neles. Não, nem neles. Eu tinha as combais. E quando eu voltei pra Portugal, que eu comecei a atender lá, logo depois, eu fiz uma parceria com a Gabiana, e aí veio a pandemia. Pandemia. Aí, o que é que acontece com a pandemia? Tudo online. Aí, eu comecei a falar. Não tinha presença, eu não chegava numa sala e recebia a pessoa e colocava numa maca, né? Pra fazer uma... Tinha que ser aqui. E aí, nós criamos... Nós criamos... Não, nós recebemos um projeto. Que era o Bidem Energy, que caiu no nosso colo, gratuito, todo mundo em... Sem saber o que fazer da pandemia, desesperado. Nós convidávamos os nossos amigos, terapeutas, para falarem sobre a sua técnica e aplicar uma sessão. Então, durante quase 120 dias, nós ficamos no ar, todos os dias, trazendo amigos para aplicar técnicas nas pessoas que quisessem receber. Todos os amigos que nós convidamos foram. Todos. A gente não tínhamos um quadro, a gente só tinha 40 minutos, a gente entrava, conversava com as pessoas, todo mundo saía, todo mundo... Aí, as amigas começaram a nos emprestar o Zoom delas, a gente entrava pelo Zoom delas, para a gente ter uma hora para os cuidados. Gente, foi uma experiência fascinante. Fascinante. Então, assim, a gente entrava, eu e a Fabiana, para apresentar as pessoas, fazer um comentário final e tal, mas os amigos é que faziam o processo todo. Então, a gente falava menos e tal. Depois, nós começamos a fazer os nossos quadros e tal. E aí, eu comecei a falar, 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 falar. E hoje, eu falo que você tem que parar quando chega na frente de uma câmera, né? Que amor, que linda. Nossa, que processo maravilhoso. E aí, tu começou a canalizar logo depois, Beth? Eu comecei a canalizar em 2021. Como foi o meu processo de canalização, foi muito interessante. Porque eu já era médium de psicofonia, né? Mas eu nunca imaginei que eu fosse me tornar uma canalizadora. Em 2021, eu vim ao Brasil de novo. Sim, sim. Aí, eu vim resolver outras coisas. eu estava num apartamento pequeno, sozinha. Meus filhos já estavam morando lá em Portugal. E teve segunda onda, uma terceira onda, não sei mais qual a onda da pandemia, né? Do COVID. E nós estamos trancados em casa. Né? Eu estava sozinha. Estava bem comigo. Estava nesse processo com a Fabiana, tinha os nossos projetos e tal, trabalhando tudo online. E eu estava fazendo uma meditação com a Janete, que era com os pleadianos, que chamava a meditação do coração. E essa meditação era muito expansível. Eu já tinha feito vários trabalhos com os pleadianos, né? Os pleadianos trabalham com a abertura do coração. E um dia, eu passava por esses processos que eram bastante intensos, e um dia me aparecem a Vanessa e a Mãe Maria. E me disseram que eu ia canalizá-los. Ai, gente, eu achei aquilo tão fora da realidade, que eu dizia assim, como que possível uma coisa dessa, né? Eu fui para um espaço de não-merecimento. Eu não me sentia capaz de trazer mensagens dessas consciências que, para mim, eram tão distantes, né? Porque, assim, na nossa história, como religiosos, né? A gente sabe, eles são tudo e a gente é nada. Isso. É uma distância imensa, né? De nós e eles, né? Então, como isso é possível? Aí, comentei com um amigo, uma amiga desvalidou isso. E eu, eu meio que cumprei essa ideia, né? De que, não, isso não era possível, né? Como uma coisa dessa, eu, coitada de mim, então, e eu continuei fazendo os meus processos e cheguei ao Samahat. O Samahat é uma técnica trazida pelos sirianos, pelo Ariel Leão, né? E eu fiz, eu fiz, acho que, de quatro ou cinco Samahats. Mas o primeiro foi esse fundamental, porque ele trabalha com a limpeza do nosso canal. E aí, pronto, ele tem um canal e eu não parei mais. As coisas foram chegando, 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 o Código de Luz, Mensagens de Luz, né? Aquelas línguas deles, essas coisas todas eu experienciei. Foi muito legal. Pois, aí, em abril de 2021, eles me disseram que era para eu criar o perfil C das Estrelas, eu criei o perfil C das Estrelas no Instagram. E aí, terminei a parceria com a Fabiana, né? A Fabiana tem mais um perfil de coach, né? Dessa linha. E aí, eu fui falar do C das Estrelas. Foi aí que eu comecei a falar deles, né? Eles foram chegando e se apresentando e as coisas foram acontecendo e tudo sempre é intuído. Sempre tudo intuído. Em 2022, eu já estava aqui no Brasil, quando eles me disseram para criar o YouTube do C das Estrelas. Aí, eu criei o YouTube do C das Estrelas. E a gente está caminhando. E a gente está caminhando. E eu lembro, nossa, Bete, gratidão por esse relato lindo, que vai ajudar muita gente também, né? Às vezes, a gente está no começo, né? Da nossa caminhada, do nosso processo, e a gente olha para outras pessoas e pensa, nossa, eu nunca vou conseguir. conseguir, não, calma, a gente está aqui, né? A Bete aí trouxe a sua história, isso é maravilhoso, a gente pode receber isso como um apoio para a gente mesmo, né? Que está interessado nessa caminhada, em ir para um processo de terapia, se terapeutizar, quiser canalizar do seu jeito, cada um canaliza de um jeito, né? A Bete foi canalizando com a voz, algumas pessoas canalizam escrevendo, está tudo certo, está tudo perfeito, cada um tem o seu jeito, né? Mas, a Bete realmente chegou um momento e ela fala, agora é o coração, e ela deixou, né? E aí começou, das estrelas, tudo mais. Eu lembro que quando eu comecei a conversar com a Bete, ela ainda estava em Portugal, né? Estava. Estava. Foi, você falou comigo através da sabedoria, Sabine, né? Era para publicar uma campuração. E isso mesmo, exatamente, foi através da Sabine que eu conheci a Bete, e aí nós começamos a se falar, e daí depois, eu lembro que estava em Portugal, porque eu lembro que quando a gente organizava o horário da live, a gente olhava os dois horários, né? Então, era o de Portugal e o do Brasil. Era uma loucura a minha agenda. Sim, porque tu tinha que se, né, organizar os horários para o Brasil e para Portugal ao mesmo tempo, né? Então, uuuuuh! A questão do horário de inverno lá e o horário de verão aqui. Então, não era assim. Não era o ano todo quatro horas de diferença, né? Tem lugares que tinha época do ano que eram duas horas de diferença, tinha lugares que eram três durante o ano e tinha época do ano que eram quatro horas. Quando os dois estavam com os horários normais, são quatro horas de diferença. Então, era assim, uma maluquice, né? Quando chegava o horário de inverno, o negócio todo bagunçava. Aqui no Brasil virava horário de verão, lá virava horário de inverno. Gente, que confusão da agenda. Muito doido, muito doido isso. Que loucura. Eu já fiz curso de começar aqui oito horas da noite, terminar meia-noite. Lá era quatro horas da manhã. Começava pra meia-noite até quatro horas da manhã. Nossa. Pois é, sabe que agora eu andei fazendo umas lives com a Laura Moraes, sabe? E a gente organizando horário, meu Deus do céu. E aí a gente foi, né? E aí teve um uma metamorfose que ela tá fazendo junto, né? Eu sei que a gente acabou até mais tarde, eu acho que era dez e meia, era três horas lá em Portugal. Meu Deus, coitada da Laura. O que que eu faço? Mando a Laura sair, digo pra ela ficar. Eu quero que ela fique, mas também não quero que ela... Mas o que acho muito bonito nisso também é o quanto a gente se comunica com pessoas que estão longe e isso vai formando, né? Uma energia também, né? A Beth em Portugal, agora a Laura, e assim vai, né? A gente começa a fazer contatos, então assim, tem o lado muito positivo desse online, né? A gente poder estar conectando com pessoas longe, fazendo coisas que antes não daria. eu lembro que eu também comecei a fazer cursos, né? Holísticos bem antes e era tudo presencial, então se a pessoa dava o curso em São Paulo, tu tinha que te deslocar, né? Então era uma série de coisas, né? O valor do deslocamento, do hotel, da passagem, da... Então, assim, isso ajudou muito, né? A muitas coisas, né? E claro, o presencial tem seu valor, né? A gente sabe disso, né? Claro que tem, é maravilhoso estar ali, né? Com as pessoas, abraçando. Até queria que tu falasse um pouquinho, Beth, do encontro lindo que você, a Marisa e o Matheus vão fazer. Conta um pouquinho pra gente aqui, meu amor. presencial. Presencial do Pinas no dia 16 e 17 de setembro. Nós encerramos as inscrições. Nós abrimos mais cinco vagas, né? Eram 50, nós abrimos 55 vagas e já encerramos as inscrições. Já totalmente completo, mas nós já temos a próxima data e o próximo local. O local. Eu sei que vou dar spoiler, mas eu acho que eu vou dar spoiler. Eu não sei também, eu recebi a fofoca, tá? De uma pessoa, mas eu não sei. Eu sei que eu tava conversando com a pessoa e a pessoa me disse não, porque lotou, não sei o que. Eu disse, bom, se lotou, encerrou as vagas antes do tempo, eu acho que é um sinal de que é pra já marcar o próximo, né? E ele, e a pessoa disse, já tá marcado. E eu, até, já tá marcado. E o posteiro também já tá marcado, né? Nós já temos marcado, mas o próximo está no sul. Eu sei. de portal 11 do 11. No sul. Assim, gente, é no sul, tá? Depois, eles vão contar lá onde é que vai ser exatamente. E o que vai ser esse encontro, Beth, em Campinas? Qual é o objetivo? Só pra o pessoal já ir experienciando aqui, já começa a pensar em, de repente, participar do segundo, traz pra cá. Eu recebi a canalização do Asta Shiran e ele trouxe o projeto pronto, totalmente pronto, aonde ele dizia a carga horária, os turnos, né? O desenrolar de todo o processo. Nós vamos ativar três câmeras, três câmeras estelares, né? Uma de limpeza, uma de ativação e uma de regeneração. Então, a gente vai ter duas câmeras no sábado. Câmeras? Não, Elisabeth. Câmeras. No sábado pela tarde, que vai ser das 13h às 19h. E a última câmera que é de regeneração vai ser no domingo, das 9h às 13h. Então, esse formato, ele facilita para as pessoas se deslocarem porque elas podem se deslocar no sábado pela manhã, né? Depender de onde estejam, né? Para participar à tarde. Claro, vai ter que passar uma noite, né? Na cidade onde aconteceu o evento. E no domingo, à tarde, após o evento, também ela já pode se deslocar para casa. Eu achei que o horário ficou assim bem legal. Aí serei eu, o Matheus e a Marise, eu estou ancorando o Asta, o Matheus está ancorando o Yoronashi, o Melko Zedeck, a Marise está ancorando o Sanat Kumara, onde vamos trabalhar diretamente com as pessoas. Vai ser presencial para que a gente possa trabalhar mais profundamente no corpo. Ah, no físico, né? Isso, físico. Aí nós temos, essas pessoas vão ficar deitadas, em colchonetes, em macas, a gente já profidenciou tudo, a gente já profidenciou um lugar lindo, as pessoas vão integrar com a natureza. Então, vamos ter informações. Vai ser umas, umas. Estamos super... É isso aí, gente. É isso aí. Gente, quem quiser mais informações sobre esse evento, claro, claro, pode falar, meu amor. Não, eu disse, o evento está pronto. A gente já comprou tudo, tudo a gente já alugou, a gente já contratou as pessoas, a gente já contratou o espaço, já está tudo, 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 tudo redondo. Temos dificuldade, foi tudo fluido, tudo aconteceu. Perfeito. Gente, eu conheço esses três muito bem. Vou dizer para vocês, com certeza, tudo vai ser feito com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, com toda a estrutura para receber as pessoas com carinho, para as pessoas se sentirem à vontade, se sentirem bem, se sentirem em casa. Eu sei como vocês são cuidadosos, a Marisa me contou que estava comprando os colchonetes, eu achei tudo lindo, organizando tudo bem antes para que tudo ocorra de uma forma amorosa, porque a gente sabe, vai ali fazer ativações, a pessoa vai ter que relaxar, ela vai deitar, ela vai ter que estar deixando os pensamentos de lado, para estar relaxando, o corpo físico, para abrir, para receber essas energias maravilhosas desses seres de luz. Então, precisa ter uma estrutura amorosa ali, confortável também, cada um tem. E também, quando é um evento presencial, ele tem que seguir alguma coisa para as pessoas poderem ver. a turma vai começar a tal hora e tem que ter horário para as pessoas voltarem para casa, tem gente que começa a trabalhar segunda de manhã e tudo mais, então, cada um tem seus compromissos. Então, ajeitar um horário para poder estar recebendo as pessoas no conforto, e vai ser maravilhoso, é óbvio que vai ser maravilhoso. Então, a gente, quem quiser... A informação que a gente recebeu aqui, esse é em dois dias, porque precisa ter um tempo de integração de um dia para o outro para receber as ativações da terceira câmara, entendeu? Ah, da de regeneração. Sim. Então, o nome... Estelares, a regeneração. Ah, tá. Entendi. Entendi. Quem quiser se informar um pouquinho mais, vai conversar contigo, não sobre esse evento de Campinas, que já está cheio, né? Mas para o outro que vai ter, que provavelmente vocês já estão com as inscrições ou fazendo uma lista de espera e tudo, né? Pode entrar no teu Instagram, Cedas Estrelas? Pode, pode estar no meu Instagram, no Cedas Estrelas, me mandar um direct. Pode também, lá na minha bio, tem o WhatsApp, a pessoa só entrar em contato e a gente responde. A gente tem equipe para atender todas as pessoas, para tirar todas as dúvidas, e a gente já está com a lista de espera para o próximo evento, então, podem lá começar a se mexer. Boa live! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Beth, muita gratidão por ter trazido aqui sobre esse evento e agora eu queria te pedir autorização. Ananda, quero conversar com o pessoal. Vamos! Vamos! Mas antes, como foi para você saber que você também ia canalizar a Sananda? Você soube ou ele se manifestou já direto? Olha, foi assim, ele estava vindo já, aos poucos, começou assim nos trabalhos que a gente faz em grupo, mas que não são abertos, onde ele começou a vir de uma forma mais intensa, veio em algumas lives, mas e assim, eu senti que o meu corpo ficava muito desconfortável, né? Mas não era um desconfortável de ruim, né? É porque eu não estava conseguindo ancorar tanta energia de luz, né? E aí, eu fui para um espaço de culpa, agora, há dois meses atrás. Ah, a Sananda é muito grande, é muito luminoso, eu não tenho eu não tenho eu tenho que limpar muita coisa ainda, eu não tenho essa essa amorosidade, eu fui para esse espaço, tá? Fiquei ali por um tempo e daqui a pouco isso não, porque depois de passar por tantos anos, né? De limpezas, terapias, me tornar terapeuta, aquilo ali não fica muito tempo, sabe? E eu fiquei não é isso, cara, tem outra coisa, não é isso, eu estou tentando, mas não adianta, essa coisa de culpa, tu não tem mérito, tu não tem isso, ah, cara, fica um pouco, me pega, tá? Mas depois, assim, começa, não é isso, calma aí. Aí, eu conversei com os arquiturianos, os arquiturianos são sempre juntos, em tudo, e aí, eles me disseram que eu tinha que conversar com uma pessoa, me indicaram, essa pessoa, que é uma amiga de coração, a Alexandra, que está aqui, eu acho, do Expansão do Ser, e eles disseram que ela me ajudaria nesse sentido, então, eu entrei em contato com ela, e ela também canaliza os arquiturianos e tal, e aí, ela me explicou que um dos trabalhos que ela faz é um ajuste frequencial, e que era isso que o Sananda dela canalizou, né, ali os arquiturianos, onde eles me disseram que eu precisava fazer um ajuste frequencial, porque, né, era uma frequência diferente, da 14ª dimensão, era muito sutilizado, tarará, tarará. E aí, eu comecei a fazer, e estou fazendo, né, esse processo, né, e está sendo lindo, porque a coisa mais maravilhosa, eu acho, foi perceber que esse espaço de culpa de que eu não tenho, né, já não tem mais muito, assim, onde se acomodar aqui, sabe, não tem mais muito, sim, sabe, porque os arquiturianos falam tanto sobre a nossa divindade, sobre que todos nós somos divinos, isso já está dentro de mim, todos nós temos Deus dentro de nós, então não tem diferença, não tem separação, mas eu tinha resquícios ainda das religiões, porque, né, todo mundo tem, já em vidas passadas, nessa vida, e aquilo ali ainda estava, né, um pouquinho, né, e aí, de repente, isso tinha que sair, e ele tinha que entrar, e assim, foi muito engraçado, porque eu conversava com ele, assim, aqui, né, mas, era sempre muito engraçado, mas eu via ele como um ser que ajudava os arquiturianos, né, que me ajudava, mas que ajudava os arquiturianos, nunca tinha visto ele como alguém que ia falar através de mim, né, e aí, quando ele veio, ele veio com tudo, né, porque ele é engraçado, então ele, eu falava assim, antes da live, o outro negócio, eu não vou te canalizar, tá, é os arquiturianos, e ele vim, eu sentia tudo aquilo, né, eu, teve uma canalização, assim, que eu me segurei aqui, na mesa, né, e tentei apertar a minha mão de um jeito, a continuar sentindo a minha mão, nem que fosse com dor, porque eu tava flutuando, tava se utilizando de uma forma, que eu não conseguia ficar, parecia que o meu corpo já não existia mais, e aí eu, ah, meu Deus, ele tá, é, ele botou o pé e, tá, então tá, vou fazer o ajuste, então assim, né, isso tudo, na verdade, é muito amoroso, porque, também a gente nunca, nunca, nunca deve perder a nossa humildade, sabe, saber assim, eu preciso me ajustar pra canalizar a Samanda, tá tudo bem, ah, é uma frequência muito sutil, eu tenho que ajeitar algumas coisas, tá tudo bem, tudo bem, tá tudo ótimo, sabe, não entrar na culpa, no julgamento, ah, tu não tá sutilizada, ah, viu, poxa, gente, vamos, né, tá na hora de, né, então foi uma coisa muito linda, um presente amoroso, né, é claro que ele se manifesta através de vários seres humanos, isso é maravilhoso, meu processo foi um pouco diferente, talvez, e o de todo mundo é diferente, porque pra cada um é de um jeito, né, mas foi muito amoroso, né, e depois, agora, ele tá vindo, né, porque no ajuste frequencial, cada vez que eu vou canalizar, que eu vou fazer uma live, a minha irmã, né, a Alexandra, ela faz uma pirâmide, né, pra ficar tudo ok, né, até que termine, né, são algumas semanas ainda, né, do trabalho, então, assim, tá sendo muito bom canalizar ele sem sentir aquilo, né, e ele começou a contar muito sobre a história da vida dele, lá na parte, não, quando, não como Sananda, mas como Jesus, né, na encarnação, onde ele foi um fractal, onde ele se fracionou, pra se manifestar como Jesus, naquela época, né, e ele tá contando coisas que quando eu termino a canalização, eu fico pasmo, assim, meu Deus, eu nunca imaginava isso, porque a gente tem partes da história, né, e ele tá contando coisas que eu nunca vi em lugar nenhum, então, assim, são coisas incríveis, assim, teve uma canalização que ele contou sobre a parte onde ele se sentia muito sozinho, onde ele foi muito discriminado pela família dele, quando ele era criança, pelos dons que ele tinha, a família não entendia, não foi daquela forma romântica, como se diz nos, né, em algumas escrituras, e ele sofreu muito a dor da solidão, o medo, a angústia de ser diferente dos irmãos dele, dos vizinhos, dos amigos, né, e ele traz essas reflexões, né, pra gente perceber o quanto a gente tá perto dele, o quanto a gente, agora, como semente estelar, numa transição planetária, o quanto nós estamos sendo ele, e ele quer diminuir essa distância entre nós humanos e ele, Jesus, ele, Sananda, ele, como outras vezes que ele veio a se manifestar, né, então, assim, isso tá sendo muito bom, tanto pra, pra mim, como pras pessoas, porque tá diminuindo a distância, sabe, a gente tá abrindo o nosso coração pra receber a nossa própria divindade, mas pra receber mesmo, né, pra não ficar só aqui na cabeça, pra ficar no coração, né, porque ali vem códigos que nos levam a isso, né, então eu vou dar a palavra, já que ele já tá falando, pode falar, Beth, vai falando aí, Mirla. Pra mim é uma honra sempre ouvir, receber e canalizar. Maravilhoso, né. Deixa eu botar aqui, porque... Beth, me diz como é que tá o som, meu amorzinho. Perfeito. Tá bom? Tá. Obrigada, minha irmã. Obrigada. Então, agora, pessoal, quem quiser ficar mais tranquilo pra receber esses códigos de luz, pode estar relaxando os corpos, corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual, abrindo principalmente o seu cardíaco, pois é aí que as... os códigos de luz vão chegando, depois eles vão indo pra outras partes de vocês, aos poucos, e assim, trazendo luz pra vocês. saudações, amados, irmãos, estelares, eu sou Sananda. E então, amados, estamos aqui de novo, né, juntos. A maioria de vocês acha que nunca esteve perto de mim quando eu fui um fractal Jesus. Mas a verdade é que a maioria, ou quase todos de vocês, que estão envolvidos no processo de ascensão espiritual nesta transição planetária, estiveram muito perto de mim quando eu fui Jesus. vocês foram aqueles lá atrás que foram ouvir as minhas palavras que eram canalizações. Vocês foram aqueles que estiveram ao meu lado e não no sentido de lado, lado bom, lado mal, não. alguns de vocês foram meus algozes. E ainda assim, nós estamos aqui hoje juntos porque vocês também já tinham uma consciência elevada e por mais que estivessem representando seus papéis naquele momento da história do seu planeta, todos os que se envolveram comigo positivamente ou negativamente como se diz aí na Terra, estão acendendo agora. Pois foi uma semente, foi um semear de muitos humanos. Foi o início do despertar de consciência em massa. É claro, vocês agora devem estar pensando eu não quero ser aquele que foi algoz, mas amados, não se enganem. Não existe isso no eu superior. Vocês foram experimentar coisas, mas ainda assim, mesmo que tenha sido em momentos difíceis do seu ponto de vista, vocês se aproximaram de mim e vocês tiveram a oportunidade de estar se fundindo a minha energia depois que eu recebi várias outras partes dos meus fractais e me tornei um Cristo. foi aí que mesmo vocês que estavam lá jogando pedras foram tocados. Vejam a maestria e a magnificência da experiência terrestre. Vocês acham que isto importa hoje? Não importa. vocês são magníficos? Vocês são seres de luz o tempo todo, mas estão ali trabalhando num formato que é adequado para aquele momento? Aquelas cenas de sofrimento fizeram parte também do aprendizado e do formato que esse aprendizado precisava ter visualmente para tocar alguns corações endurecidos. Se vocês, alguns de vocês não tivessem feito o papel de algozes, como eu poderia cumprir minha missão na totalidade naquele momento? Eu não poderia? Todos foram importantes. e não foi exatamente naquele formato, não foi, mas tudo bem, tudo bem. O que importava era semear, semear o estado crístico e principalmente o amor incondicional, que é o que eu sentia por todos vocês. o Cristo é um estado. Eu era Jesus e depois eu fui tomado por um estado crístico, onde ali eu recebi e relembrei dos meus poderes e foi ali que a grande missão aconteceu. e vocês estavam lá perto de mim. E só posso dizer com as palavras humanas o quanto eu amo cada um de vocês. Aqueles que vocês conheceram como Judas sabia o que estava fazendo. No final da minha missão, nós dois já sabíamos da nossa maestria, ele sabia o papel que teria que interpretar. E mesmo conectado ao seu eu superior, ele oscilou. Ele disse não posso, não vou conseguir. E eu disse você pode meu irmão, você sabe que esta missão é muito maior do que a nossa própria visão ou vaidade. E tudo se desenrola da forma mais perfeita possível. Amados vocês, que são cerca de 10% de todo o seu planeta, vocês estavam comigo. Imaginem o quanto amor, quanto de amor eu sinto por cada um de vocês, vocês foram as sementes que deram os frutos e hoje vocês são frutos e hoje cada dia mais vocês estão se manifestando como eu me manifestei há dois mil anos atrás. Vocês estão tomando o seu poder crístico e se tornando mestres ascensionados no planeta Terra enquanto estão em seu corpo tridimensional. Percebem qual era a mensagem? Era importante demais, amados. Era importante demais. e agora é claro eu estou sananda governando seu lindo planeta nessa transição planetária. E toda vez que a confederação galáctica tem alguma dúvida sobre algum sentir dos humanos eles me buscam eu vou saber ajudá-los foi por isso que eu desci até este lindo planeta eu precisava sentir sentir as dores dos humanos a tristeza a solidão a depressão a raiva a inveja medo eu senti tudo isso amados vocês não vão encontrar isso em seus livros mas eu senti como Jesus eu precisava ir até essas profundidades das emoções humanas tridimensionais para compreender vocês dentro do meu coração quando eu desencarnei e retornei a fonte ao meu eu superior sananda eu tinha toda a experiência dentro de mim toda a experiência da injustiça da dor de tudo e vocês veem o quanto isso está sendo útil hoje amados eu posso ajudar muito mais a partir dessa experiência eu me preparei para a transição me preparei para ser o governador da terra e o que vocês estão fazendo amados na linha de frente da transição planetária como trabalhadores da luz vocês estão fazendo o mesmo que eu todos vocês são Jesus também vocês experienciaram na matéria pois eu não tive só uma experiência de fractal tridimensional teve mais e vocês foram experienciaram reencarnaram equilibraram a balança voltaram e agora está aí em seus corações a experiência completa então vocês encarnaram nesta vida e disseram eu vou ascender no mesmo corpo com toda a experiência e vou trocar informações com meu eu superior multidimensional e vou trabalhar em dois espaços ao mesmo tempo na transição planetária de terra e vou ajudar os seres de luz no comando dessa transição a confederação galáctica todos os extraterrestres todos os mestres ascensionados vocês são eles vocês são eu nosso amor todos com olha eu de novo então vou chamar minha irmã bete aqui gostaria de pedir desculpas o finalzinho da canalização é um problema técnico no meu celular mas não tem problema a maior parte foi na canalização a maior parte foi eu vou chamar minha irmã bete aqui pra gente dar um tchau amoroso pra vocês só um pouquinho e pleníssima tá convocado todo mundo que está entrando gratidão por estarem aqui conosco gente tava falando aqui problemas técnicos né não conseguiu e caiu né mas tudo bem a maior parte da mensagem já tinha ido eu tava muito conectada então eu não vi nada não vi nada não tinha como eu ver que né tava muito assim né concentrada no caso né então mas tá tudo bem gente os códigos de luz foram tudo foi tá tudo ótimo então queria agradecer a todos que estão aqui que estiveram aqui e principalmente bete meu amor muito obrigada por ter canalizado junto comigo este ser de luz porque a gente sabe de canalizações a gente serve de voz e aquele que tá com a gente canaliza junto as pessoas que estão aqui conectadas de verdade também canalizam junto e os códigos são com certeza com certeza eu que agradeço meu amor o seu amor o seu carinho o seu cuidado o seu convite está sempre uma delícia e espero em breve que a gente esteja juntinha assim ó ao vivo ao vivo e a coisa é claro é claro até é bom né a bete falar isso aqui né posso compartilhar né eu fui lindamente convidada para esse evento né e para outros eventos presenciais lindos e maravilhosos e fico muito grata por cada convite nesse momento eu tô fazendo uma passagem né uma trilha do meu caminho de ascensão onde eu não estou participando de eventos presenciais por dica dos meus irmãos dos meus mentores dos arquiturianos e tá tudo bem certo tá tudo bem é um ajuste são coisas do caminho cada um tem um caminho diferente mas daqui a pouco as coisas já mudam e aí eu já começo a participar e tá tudo bem também porque tudo veio na hora certa gente a bete me ajudou muito nisso também porque eu lembro que a gente a gente estava conversando sobre um evento presencial e eu queria muito ir e eu queria o meu querer né mas o meu coração não estava abraçado nisso por causa dessa questão né e aí a bete disse assim ouve teu coração e quando ela disse aquilo assim eu simplesmente opa é verdade cara meu coração não tá né e tá dizendo ainda não ainda não ainda não e eu tô dizendo não eu vou porque vou me divertir porque não sei o que porque vai ser legal porque vai ser bom sabe aquela coisa de criança assim mas tudo bem gente tá tudo bem a gente né vai caminhando vai caminhando daqui a pouco tá tudo ok mas gratidão bete por todas essas vezes que tu me auxiliou e me lembrou ouve teu coração olha gente que lembrança maravilhosa que vocês podem levar pra vida de vocês ouçam no seu coração com certeza absoluta também quero te agradecer meu amor por você ser quem você é por você ser essa doçura esse amor ter essa risada gostosa esses cabelos coloridos que eu acho linda por a gente ter se encontrado então assim eu tenho muito a agradecer né por essa parceria que a gente tem só de coração maravilhoso gratidão meu amor também pela tua vida pela tua presença por tu ter entrado na minha vida eu ter entrado na tua obviamente foi tudo arquitetado por estrelas de luz mas eu sou muito grata e gente quem quiser dá uma olhada lá no Ser das Estrelas é um canal lindo tá Ser das Estrelas clique em lá vejam o link de Tridabete tem muitas coisas lá que são maravilhosas algumas são gratuitas isso é muito bom às vezes a gente não tá né então vai lá tem o clube do livro sempre tem livros sobre ascensão e sobre transição planetária tá tem as sessões de portais que são um valor muito acessível é 12 reais pra participar de uma sessão onde tem canalizações tem contato com seres de luz então gente dá uma olhadinha lá nesse perfil sigam o Ser das Estrelas tem muita coisa bonita lá eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguma que vai fechar com o que vocês estão buscando e vai ajudar na sua caminhada gratidão a todos amanhã fala organização de portal aberta no YouTube ah vai ter uma aberta gratuita gratuita eu gente gratuita então vai lá no Ser das Estrelas segue o Ser das Estrelas e te inscreve vai ser maravilhoso tenho certeza tá bom muito obrigada Beste muito obrigada a todos que estão aqui que estiveram aqui que vão estar porque a energia de você já está agora aqui com a gente obrigada te amo beijo 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 beijo